Eu estou aqui com um homem que começou tudo. Alguns o chamam do pai de Valetudo, artes misturais, qualquer coisa. Helio Gracie, qual é a sua predição para a luta com Royce e Yoshida? Eu não ia fazer uma viagem de 24 horas para ver meu filho perder. Vim para ver ganhar. Você parece que está em forma. Você vai ter um rematch? Não, mas se trouxerem um velhinho da minha marca, eu quero qualquer um.